A tecnologia como aliada no combate ao assédio sexual contra as mulheres. Organizações civis criam aplicativos para mapear e denunciar esse tipo de crime. Simoni demorou mais de 10 anos para entender a angústia da mãe quando saía ainda de madrugada para trabalhar como cobradora de ônibus no Recife. Hoje, adulta, na fase adulta, em terapia, é que eu percebo que todo o sentimento que eu tinha quando minha mãe ia trabalhar e mandava eu fechar a porta, era de me preparar para vê-la pela última vez. Depois de crescer, sentiu na pele a violência e decidiu criar uma ferramenta para mapear e denunciar os casos de agressão e assédio contra a mulher, principalmente no transporte público de Fortaleza. Muitas vezes, quando a gente começa a mapear os casos de violência de gênero, levando essa perspectiva do assédio, esses casos também estão correlacionados com casos de violência urbana. A tecnologia se tornou uma importante aliada para identificar os lugares onde ocorrem os casos de assédio com mais frequência, como no transporte coletivo. Aplicativos e outras ferramentas, como a que foi criada pela Simoni, lá em Fortaleza, facilitam as denúncias e ainda ajudam a fornecer dados para a criação de políticas públicas que podem garantir mais segurança para as mulheres. No aplicativo Meu Ônibus Fortaleza, o link Nina, permite que as mulheres denunciem casos de violência e recebam ajuda. O meu primeiro insight foi criar um canal padrão de denúncia, para que eu pudesse padronizar esses dados, criar um protocolo e assim de forma melhor divulgar um canal padrão para que as mulheres de fato pudessem reportar os casos. Foi a partir da necessidade de criar um ambiente seguro para denúncias também que surgiu a ideia do aplicativo Penhas, uma iniciativa do Instituto Asmina, que já funciona em todo o país. Nele é possível encontrar informações sobre os direitos das mulheres, pontos de apoio com mapas das delegacias especializadas, redes de acolhimento e até botão de pânico, para que a vítima possa acionar até cinco pessoas de confiança no caso de um ataque. Não basta apenas denunciar, precisamos criar rede de apoio para essas mulheres. A gente precisa realmente de políticas públicas efetivas que coletem isso, que deem atenção para esse tema. Então a gente sempre também aqui, enquanto organização da sociedade civil, está chamando atenção para esse fato. Há subnotificação, as mulheres estão passando por isso e a gente precisa olhar melhor para isso.